Cortar alimentos para tentar emagrecer é igual cortar o mato alto. Isso mesmo, você vai lá, corta o mato alto, o mato fica bonitinho, a grama fica bonitinha. Você acha que resolveu o problema e deixa ali, sem cuidar. Deu cinco, seis dias depois, o mato cresce de novo. Você fala assim, puta, não cuidei desse mato definitivamente. O mato cresce, só que o problema é que dentro desse mato esconde ali escorpião, cobra, animal perigoso. Esse mato alto tampa às vezes as plantinhas que precisavam tomar sol e essas plantinhas morrem. Então existe muita coisa escondida nesse mato alto, nesse efeito sanfona que você vive. Cada vez que você sofre efeito sanfona, aumenta a resistência à insulina, altera alguns hormônios. Cada vez que você corta a sua alimentação por conta própria, você gera outros problemas metabólicos, alterando a sua base hormonal metabólica. Então, olha só. E no seu emagrecimento é exatamente isso que acontece. Você acha que comer pouco, você vai emagrecer mais. Só que daqui a pouco, você reganha o peso e gera muitos outros problemas para a sua saúde. E aí, gente, quando eu falo de cortar as coisas, eu não estou falando aqui, ai, doutor Renan, eu cortei refrigerante, não era para cortar? Não, gente. Se você está cortando alimentação que não é saudável, então você tem que cortar mesmo. Se você está cortando refrigerante, está cortando porcaria, cortando açúcar, é ótimo, isso é incrível. Você tem que cortar esse tipo de alimento caso você queira o emagrecimento.